Estudante Rihuntolunulu-Resin e Município Bobonaru participa exame segundo trimestre. Diretor Serviço Educação Município Bobonaru, Crispim Moniz Lopes Ateten, estudante Rússia Ensino Básico Central EBC, secundário geral no técnico vocacional do Rizame Hamutuk Rihuntolunulu-Resineng. Também, Serviço Educação Município Bobonaru se coloca equipa para a Escola Sira e de ralo inspeção para o processo de exame. Nível refere, total alunos de BBI Hamutuk, 4.864 alunos. Enquanto nível técnico vocacional, a Escola Lima mencionada, total alunos 1.473. O exame é hoje, se dura hoje a sábado. Diretor Ensino Secundário Geral número 1, Don Martino da Costa Lopes Maliana, Abel Sarimau Soares Ateten, total estudante de escola, Hamutuk Rihunrua Atusualucia, participa em exame segundo trimestre. Exame para o segundo período, total estudante Nbema participa em exame segundo período. O exame é décimo ano, décimo primeiro ano, décimo segundo ano. En total é já 289 pessoas. Total estudante Rússia Ensino Básico Central EBC Rihunrua nulo ressinat atusida sanulo ressinem Secundário geral Rihunrat atusualun nem nulo ressinat No técnico vocacional Rihunida atusat hitunulo ressinatolo Rússia Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL Atu retang informação factuais não atuais Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação Para o comentário, não faça tudo para a mídia social Siraceluk